Eu acho que tem que ter cuidado nos exageros, na questão dos exageros, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa coisa mais clandestina, obscura que existe por trás, que são os silicones industriais que colocam pelo corpo e tudo isso, e recebi inúmeras propostas para colocar silicone industrial no corpo, inúmeras. É isso nisso, te tornar uma mulher. Não era esse o segredo, não era esse o objetivo, não era esse. Eu recebia direto, recebia propostas para me prostituir fora do Brasil, recebia propostas para me prostituir aqui. Então assim, muitas cafetinas quando me viam, eu tive propostas de todos os lugares.